Fizemos a ponte e vamos tretar aqui com ele, meu deus do céu, meu deus do céu, ele tá muito forte, ele é profissional, pvp zero, vida louca, sprint Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus e galera estamos começando mais um vídeo aqui no canal E eu estou aqui em cima da minha tartaruguinha, muito legal, a minha tartaruga é sensacional e eu quero dar um nome pra ela galera Então eu quero que vocês comentem aí um nome para a nossa tartaruguinha, porque ela é muito bonitinha e eu quero dar um nome pra ela Eu não consigo pular aqui, eu não tenho força pra pular, papai me ajuda Então comentem aí um nomezinho pra gente colocar nessa tartaruguinha muito bonitinha, sensacional, linda, do baile funk Então é nóis, e galera, vamos jogar aqui um Sky Wars marotão, vamos ver como a gente vai se sair aqui no Sky Wars, vamos nos divertir E é nóis, já deixa o like aí no vídeo e vamos que vamos, tartaruguinha, manda um beijo pro pessoal Beijo galera, amo vocês e até o final do vídeo, porque ela só aparece no final do vídeo, então até o final do vídeo Haha, vamos que vamos galera, é nóis Beleza, entramos na partida, estamos aqui nas árvores roxas né véi, as árvores roxas, muito louco tio, muito louco As árvores roxas mano, as árvores roxas, e galera, tá um frio hoje mano, hoje tá fazendo um frio lascado que eu tô congelando aqui galera Sim, eu tô congelando muito galera, sério, eu tô no gelo aqui mano, tá tenso o negócio, tá complicado, tá gelando tudo E meu Deus do céu, os caras tão fazendo ponte ali já mano, ô eu vou pra cá véi, eu já vou pra ilha do cara aqui mano Eu já vou pra ilha do cara aqui mano, ó, já invadi a ilha do cara aqui, ah tá meio longe, mas eu vou usar a ponte dele Porque eu sou preguiçoso, então como eu sou um cara preguiçoso, eu uso a ponte dos outros Ah ha ha, legal né, legal, é sensacional isso, usar a ponte dos outros Vamos abrir aqui o baú, olha tem um machado, que legal, que legal, tem um machadão aqui e tem um cara aqui pra gente tretar com ele Ai meu Deus, ele me tacou na lava, socorro, eu tô perdendo vida porque eu tô pegando fogo Esse cara é muito louco, ele gosta de queimar tudo Meu Deus, por que o cara tá queimando tudo véi, ele tem problema Mano, o cara tem problema véi, deixa eu correr, deixa eu correr porque tá difícil a vida aqui véi Essa vida de solteiro tá difícil, eu vou morrer mano, eu vou morrer porque eu tô pegando fogo Tá pegando fogo, ah matei o cara, ganhei, nossa eu sou um mito, eu ganhei pegando fogo galera Essa espada é forte hein, ah não, 7 de dano, normal, só que eu botei fogo no cara também e eu venci Oi, oi, ganhamos, eba Agora estamos num mapa diferente, estamos num mapa aqui de árvores normal, florestais, muito bonito Vamos lá pegar nossos itens aqui, bem legal, ô louco bicho, vamos já aqui embaixo aqui nos baldebaixo Já pega espada xin, já pega todas as coisas aqui, umas bolinhas de neve pra gente tacar nos outros E é nóis, vamos já equipar nossa botinha A botinha é muito bonita, então eu gosto de equipar a minha botinha galera Porque é bom equipar a botinha, fica bonita né, bonita, sensacional Então já vamos pra onde, vamos pra onde, vamos pra onde, vamos pras ilhas do lado ou vamos pro meio Eu não sei, estou perdido, ah estou perdido, vamos pra ilha dos lados Vamos dar um rolê aqui pelos lados aqui e ver o que que tem de bom aqui na ilha dos lados né Vamos abrir aqui, olha tem uma bota com proteção, legal, então vamos tirar essa e pôr a de proteção Olha que legal, tem buraco aqui embaixo pra gente pegar item, será? Eu acho que não né Ah, creio eu que não tem, é que eu não conheço o mapa galera, pelo jeito não tem nada Ó, aqui um cara fez uma ponte e provavelmente ele foi pro meio galera Então a gente pode fazer a mesma coisa aqui e usar a ponte É né, estamos novamente neste mapa muito bonito e eu estou bem triste porque o cara me matou e eu morri Ô produção, me mataram aqui meu, me mataram produção, não deixa não, não deixa matar eu não, por favor Nossa, tem bastante madeira nesse mapa né, esse mapa é o mapa das madeiras galera Você quer madeira mano, venha pra cá, venha pra cá porque aqui tem madeira velho, aqui tem madeira de sobra Já vamos fazer aquela ponte pra cá galera Ponte, ponte, turgo, ponte, 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 assim é bem melhor Beleza, tem uma poção de speed aqui, olha que legal A gente já pode usá-la, vamos já usá-la porque eu sou vida louca e eu quero usar a poção de top speed man Ó, a gente pode fazer uma ponte pra ir pra ilha desse cara aqui mano Ele tá com um arco ali, tá achando que é quem? Ele tá achando que é o fodão, só porque tem um arco Eu tenho um arco e eu sou fodão É, 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 é Ó, eu vou, eu vou, eu vou, olha o outro ali do lado O outro ali do lado, ele vai matar galera Ele vai matar mano, ele vai matar o cara ali tio Eu vou comer a maçã porque eu tô com pouca vida Comi a maçã e o cara tá indo tretar com ele E ele se lascou, morreu Pudinha, amassado, morreu Agora esse outro tem que vir aqui, tem que vir aqui pra nós tretar Boa, fizemos a ponte e vamos tretar aqui com ele Meu Deus do céu Meu Deus do céu, ele tá muito forte Ele é profissional, PVP zero Vida louca, sprint Ah não, tem um esqueleto Ah droga, tomei dano do esqueleto mano Ô filho da mãe, ele vai ficar rodando assim, eu vou morrer É isso que acontece Que engraçado Boa, estamos num mapa diferente né, o mapa do castelo Rá-Tim-Bum Então, esse mapa é muito bonito É sensacional o mapa do castelo Rá-Tim-Bum Bum, bum, bum Castelo Bum, bum, bum Tchim, tchim Bum, bum Tchim, tchim, tchim Banana É, eu já peguei os três daqui já É aqui, eu já peguei os três daqui Olha, tem uma espada Oi, olha a espada Vamos pegar essas bolinhas de neve que é legal né A gente pode tacar nos outros aí umas bolinhas de neve aí galera E é nóis, vamos fazer a pontezinha aqui Ponte, 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 ponte Beleza, estamos no meio Eu acho É, estamos no meio Vamos pegar maçã dourada que é muito bom A gente pode já comer a maçã né Porque é pra nossa segurança né galera E vamos invocar um Blaze aqui pra tacar fogo em todo mundo Porque o Blaze é o homem do fogo galera Sim, o Blaze é o homem do fogo A gente tem poção de velocidade, olha que legal A gente pode ficar nervosão no top speed ranking 2 nível 4 from Blake Connacht Storm Eita prelo, o cara tá equipado ali galera O cara tá equipado galera, ele tá muito forte mano Ele tá muito forte, eu vou correr dele, eu vou correr dele porque ele tá muito forte Vamos usar nossa poção Toma Ah, não deu tempo de tomar a poção de vida instantânea mano Nossa Parei, desculpa Ai, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Caraca mano, eu tô com frio Eu tô com frio O meus dedos tá congelando Eu não sei Não sei o que que eu tô fazendo na minha vida Tá galera, desculpa Eu sou muito retardado Não liguem Não liguem porque eu sou retardado nível extreme Onde tá o outro baú aqui? Cadê o outro baú desse mapa? Estou perdido Acho que eu vou pra Lagoinha Eu vou pra Lagoinha porque eu sou vida louca Ó, os caras tão ali no meio já Vamos já começar a fazer a nossa ponte Muito legal Aê Vamos aqui, ó Vamos tretar com esse cara aqui mano Ele comeu a maçã, velho Ele é muito viciado É Pois é Ele é muito viciado Ah Foi mal Eu não sou não Porque eu não fico viciado Eu não sou drogado Mentira O que eu tô falando? Não sei Galera, desculpem Agora a gente tá num mapa bem legal Ó, o mapa de pedra Eu gosto desse mapa, sabe por quê? Porque ele é um mapa de pedras E mapa de pedra É muito bom Porque você fica Estilo pedregulho Tá ligado? Então você fica bem fortão Estilo pedrão E é isso aí É legal É da hora É É isso aí galera É a vida É a vida Beleza Eu já tenho bastante madeira Eu não quero mais madeira Por que eu vou querer mais madeira? Eu não sei Então vamos pra cá Vamos para cá Porque eu quero vir para cá E tem um cara ali Eu vou tacar poção E vou bater nele Pra mim tentar matar ele E eu não sei se eu vou Você Eu não consegui matar ele Veio um outro cara e matou E agora estão dois carinhas Tretando E aí lascou Porque ele jogou água Pra atrasar o outro E o outro ficou devagar E agora ele tá recuperando a vida Porque ele é bom E agora estão no meio de uma treta E esse daqui ganhou E ele tá muito feliz Porque ele ganhou Então galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa um like Porque o like é muito importante E também comentem Qual vai ser o nome Da nossa tartaruguinha Porque ela não tem nome E aqui tá o homem de terra Porque ele é o homem de terra Estiloso Que tem um óculos de sol Então galera Esse vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like É muito importante A diversão de vocês Então Espero que Vocês tenham gostado Olha que um homem Porco Bombar Ele vai explodir Meu Deus Ele estoura a ovelha Caraca mano Você é muito louco Cara Você faz as ovelhas explodirem Então Eu vou dar um rolê Com a minha tartaruguinha Porque ela é nível Ferrari Hey Matheus Monteiro Vou falar pra ele Hey bro É nóis Tamo junto Então é isso galera Valeu Falou E fui Não se esqueça de se inscrever no canal Se você não for inscrito E compartilhar o vídeo com os amigos É nóis Tchau 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 Tchau